Cris, mulheres, serem subiças aos vossos maridos. Caramba, machismo da Bíblia. Não, São Paulo também diz, maridos, amai nossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Derrama do sangue por ela. É a este marido que a mulher deve se submeter. Não ao alcoólatra violento que entra em casa para bater nela e fazer mal às crianças. A esse sujeito você chama a polícia e registra um D.O., você está entendendo? Não é a esse homem que você tem que se submeter. Você não pode se submeter a um cafajeste que está fazendo mal a você e aos seus filhos. É evidente que não. A este você tem que denunciar. Mas eu nunca encontrei uma mulher que tivesse dificuldade de ouvir um homem que ela vê que está derramando sangue frio por ela. E o feminismo radical está prestando um péssimo serviço às mulheres. Novamente, o exemplo dos fatos. Vocês sabem que no início do século XX houve um navio chamado Titanic Titanic que afundou. Vocês sabiam que existe um monumento para os homens do Titanic? Porque os homens do Titanic morreram e na proporção de dois terços dos homens morreram e dois terços das mulheres sobreviveram. Ou seja, a proporção de homens, porque eles preferiram dar precedência às mulheres e às crianças nos barcos, nos botes salvavidas, que eram em quantidade menor. E eles preferiram morreram e afundar nas águas geladas para que as suas mulheres se salvassem. Ou as mulheres em geral e as crianças se salvassem, mesmo que não fossem as suas mulheres. Pois bem, cem anos depois, aconteceu um desastre de navio, que não foi tão terrível assim, na costa da Itália. Um transatlântico encalhou no Mediterrâneo e, encalhado, o navio atornou e começou a entrar água. Salve-se quem puder, o relato das mulheres dentro desse transatlântico é pavoroso e horripilante, porque os homens usavam a sua força bruta para se livrar das mulheres e entrar nos barcos o quanto antes. Isso, cem anos depois, de luta pela igualdade. O feminismo não tem feito muito bem às mulheres. Por quê? Porque os homens, numa sociedade, não numa sociedade bárbara, de homens violentos, estupradores, alcoólatras e irresponsáveis, numa sociedade com os valores da cultura ocidental, valores judaicos cristãos, nessa sociedade, os homens, os meninos, desde cedo, eram educados para dar precedência à mulher, para defendê-la, para andar do lado de fora da calçada e a mulher do lado de frente, para que ele pudesse levar a água dos carros que passam na chuva, que pudesse defendê-la, que ele descesse na frente, na escadaria, para que se a mulher, para pensar que aí ele possa segurá-la. Nesta sociedade, onde havia essa realidade, os homens eram educados para tal. Uma vez um senhor americano do elevador estava de chapéu e uma mulher entrou no elevador. Ele, então, viu a mulher, levantou o chapéu para saudá-la e ela ficou ofendida e disse, o que é isto? Ele disse, senhora, tirando o meu chapéu, o que eu estou dizendo é que, embora eu seja fisicamente mais forte do que a senhora, eu não irei violentá-la, ao contrário, eu não irei protegê-la. Se a senhora não consegue entender isso, a senhora está muito longe daquilo que são, que é o comportamento de uma sociedade civilizada. Eram assim que os nossos filhos eram educados. Agora nós queremos que tudo fique igual. Os homens vão ficando cada vez mais femininos. E as mulheres cada vez menos correspondem à sua vocação verdadeira. Então, vamos lá. Luz natural da razão. O que é um homem maduro? O que é uma mulher madura? Um homem maduro é pai. Uma mulher madura é mãe. Não interessa se você não se casou. Se você é religiosa, irmã, deixa eu dizer para vocês, se vocês forem mulheres maduras, as senhoras são mães, senão as senhoras não são a idade. Aos padres que estão aqui, se os senhores são maduros, os senhores são pais, senão não são absolutamente nem nada. Não interessa filhos biológicos. O que interessa é a vocação para todo ser humano maduro, que é de ser pai e ser mãe. Só que acontece o seguinte, faz 60 anos que nós não fomos mais educados para ser pai e ser mãe. Nós fomos educados para ser os filhinhos vítimas. Vão dar um testemunho meu. Não costumo falar de mim, não vou falar de mim. Eu vou falar mal. Como vocês sabem, eu fui reitor do seminário da arquidiocese de Piaba durante 15 anos. E durante esses 15 anos, foram ordenados uns 30 padres que foram meus seminaristas. Quando eu fui transferido do seminário para a paróquia, onde estou hoje, que é a paróquia onde está o seminário. Porque eu continuei dando aula no seminário e sendo reitor espiritual de vários dos seminaristas. O bispo me colocou como vigário para o que há para poder fazer esse tipo de viagem. É por isso que eu estou aqui em pleno domingo em Campos e não estou em Cuiabá e graças a Deus que eu tenho um paróquio mártir que foi castigado pelo bispo tendo o pató de cada um vigário. Pobrezinho. Reze por ele. Então, vejam, quando eu fui transferido para a casa paróquial, para mim, humanamente falando, foi uma situação muito difícil. Por quê? Porque eu desde que entrei no seminário, eu entrei no seminário com 17 anos de idade, eu morei em comunidades enormes. Eu morei no seminário de Campo Grande, onde eram mais de 70 seminaristas. Eu morei com um brasileiro que tinha mais de 100 padres. Depois, eu vim para o Brasil de volta, trabalhei no seminário de Campo Grande, depois trabalhei no seminário de Cuiabá e depois, então, tem, sei lá, quanto tempo era, uns 20 anos, 20, mais de 20 anos que eu morava em comunidades, né? Númerosíssimas em casas enormes. Eu estava numa casa paróquial pequena onde era eu e o paro com o paro e eu e o paro com o paro com o paro aqui me deu um passinho psicologicamente tão grande que durante os primeiros meses foi muito difícil para mim emocionalmente me adaptar à nova situação. Hoje, graças a Deus, eu faço de tudo, faço qualquer negócio para não voltar para uma comunidade grande. mas enfim, o que acontece é o seguinte, os primeiros três meses, eu, um dia depois do almoço, terminei o almoço, estava no meu quarto e me dei conta de que naquela data fazia três meses que eu tinha sido transferido que era reitor do seminário e agora estava na casa paróquial e depois de três meses nenhum dos padres que eu formei tinha telefonado para mim ou me visitado. Nenhum desses padres telefonou e aí, padre Paulo, como está? O senhor está bem com a transferência? Hum, hum, nada. Visita? Hum, hum, zero. e aí eu chorei. Chorei por aquele aspas abandono e por aquela perda. Mas naquele momento me veio intelectualmente atenção. Não sou de ter visões e não sou de ouvir vozes. Foi uma presença intelectual. Me veio a presença do meu anjo da guarda. e o meu anjo da guarda me disse assim, para com esse negócio, para com esse negócio, para com esse negócio, telefone. Você que tem que telefonar, escuta, eu estou aqui, posso ajudar? Está precisando de mim? Eu sou pai. Eu que tenho que dar a minha vida, porque a definição de pai é esta. Um pai é um homem para os outros. E a definição de mulher, de mãe, é esta. Uma mãe é uma mulher para os outros. Você não se pertence. Você é para os outros. Para com esta tolice do filhinho vítima. Ih, como é que eu fico? Para com isso. Você nasceu para os outros. deixa de maturidade. Dê a sua vida. Ah, eu vou me matar. Quer tirar a sua vida? Então, faz o seguinte, dá a sua vida, então. Dê a vida. Sempre assim, dê sentido a sua vida, doando a sua vida. Essa é a realidade. Porque é tudo uma questão de identidade, gente. Vejam só. Eu tenho aqui na minha mão um objeto. Alguém sabe o nome deste objeto aqui? aí um copo. Muito bem. Para que serve um copo? O copo serve, ele recebe momentaneamente, muito transitoriamente, efêmeramente, ele recebe líquidos para que alguém possa beber, sim ou não? Sim. Aí eu bebo do copo e o copo começa a dizer, ah, eu estou bebendo água. e eu, como é que eu fico? Por favor, ele, não, não faz isso, não. Eu estou perdendo água. Mas você nasceu para isso, cara? Essa é a sua natureza, essa é a sua identidade. agora, deixa de ser copo com trauma de esponja. A esponja serve para absorver líquidos. o copo serve para perder o líquido. E um copo que perde líquido para que alguém beba é um copo realizado, é muito melhor do que um copo uma cristaleira que não serve para nada. É um copo que virou enfeite. Você nasceu para dar a sua vida. Vou dar o exemplo da minha vovó falecida. Minha vovó a quem eu quero um bem, tem uma gratidão imensa porque deu a ela a minha fé. Foi ela a minha catequista, foi ela que me ensinou a realizar o texto, foi ela que me ensinou o caminho de Deus. Só para dizer quem era ela, vejam só, eu não estou falando mal da minha avó, isso aqui é só um exemplo, isso é típico dos idosos, isso é a mentalidade de idoso, o exemplo que eu vou dar aqui. Então, só para dizer quem era minha avó, uma católica fantástica. Nós somos originários do Recife, ainda no Recife tem muito enchente. Então, a cheia, como nós costumamos dizer lá no Nordeste, a cheia levou os documentos da minha avó. Ela não tinha documento nenhum, mas era da carteirinha dela, da bolsa dela, ela levava um terço e uma carteirinha de identidade dizendo assim, eu sou católica, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero um pai. Essa é a identidade da minha avó. É uma identidade fantástica. pois bem, essa mulher a quem eu devo a fé, Deus a tem no céu, certamente está no céu, rezando por mim, ela tinha mania, tinha mania de idosos. a gente dava presente para ela e ela não usava. Agora dava. Ela tinha um baú cheio de presentes. Quando ela morreu, nós fomos abrir o baú e ela tinha aquelas caixas de sabonete febo que ela gostava. O sabonete estava velho, rachado e sem cheiro, não servia para mais nada. O sabonete que ela guardou para usar, sabe Deus quando, na parousia, no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos que jogar no lixo porque não servia para nada. Não estou falando mal da minha voz, isso é só uma característica de pessoas com mais idade, mas geralmente é assim. Mas, eu quero falar do sabonete, não do minha avó. O sabonete nasceu para ser gasto. Lentamente. Não é para cometer suicídio. O sabonete suicida é você pegar um sabonete e jogar dentro de uma bacia. Pronto, cometeu suicídio. Ali ele vai se diluir, não vai se ver para nada. Daqui a pouco o sabonete some, sim ou não? Sim. Não é para isso. Mas o sabonete nasceu para ser gasto aos poucos. para dar vida e transmitir vida. Como é agradável você encontrar uma pessoa e abraçar uma pessoa que acabou de tomar banho com aquele cheiro agradável do sabonete. Como o sabonete nos preserva de doenças que você lava as mãos e aquilo elimina as bactérias. O sabonete transmite vida mas ao transmitir vida ele vai se gastando sim ou não? Sim. Pois bem, não guarde o seu sabonete dentro do baú. Você é pai. Você é mãe. Essa é a sua identidade. Mesmo que a sociedade tenha colocado na sua cabeça um medo tremendo de ser pai um medo tremendo de ser mãe entregue a sua vida. E não me interessa se você é estéreo biologicamente e não pode ter filhos. Dê um jeito de ter filhos espirituais. Todos nós nascemos para levar os nossos filhos para o céu. Essa é a nossa vocação. Nós iniciamos a nossa palestra e gastamos boa parte da nossa palestra fazendo um arrasoado com a luz natural da razão para entendermos como a família natural constituída por um homem e por um mulher e por numerosos filhos para os quais estes pais entregam a sua vida para lhes dar no futuro e isso irá natural e evidentemente desembocar na vocação sobrenatural da família que nós iremos falar na próxima palestra. Ou seja toda a família é constituída de um homem de uma mulher que tem uma aliança de sangue e que irão derramar o seu sangue para levar seus filhos. do céu esta é a nossa palestra esta é a nossa identidade vocês que são casados façam de tudo para levar o seu cônjuge para o céu juntamente com seus filhos mesmo que sejam somente rios espirituais quem não é casado e é celibatário ou é solteiro não espere definir nem sequer estado de vida para começar a ser pai e para começar a ser mãe desde agora termino com um exemplo luminoso de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Faça quando Santa Teresinha era criança e adolescente ela era uma menina ferida traumatizada e hipersensiva quando alguém vai conhecer Santa Teresinha eu não aconselho que você conheça Santa Teresinha lendo a história de uma alma principalmente no manuscrito A aquela menina insuportável muito santinha mas insuportável porque ela descreve Santa Teresinha antes do milagre do Natal no milagre do Natal quando ela tinha 13 anos para 14 anos de idade ela foi visitada por Deus e houve uma transformação interior e ela começou o caminho da santidade ou seja na minha avaliação é somente minha opinião ela entrou na quarta morada e ali como ela mesmo descreve começou a dar passos de gigante quando ela tinha então 14 anos de idade antes de entrar no Carmelo Teresinha descobriu que havia um criminoso chamado Henrique Pranzini que tinha sido condenado a morte pela guilhotina então Teresinha resolveu fazer orações e sacrifícios para salvar a alma de Pranzini então quando depois de muitas orações ela no dia da execução de Pranzini leu no jornal o sinal de conversão de que Deus estava confirmando aquela revelação interior que ela tinha recebido que Pranzini seria salvo quando ela viu que Pranzini foi salvo Pranzini era um criminoso com mais de 30 anos de idade tinha quase a idade de ser pai de Teresinha esse homem muito mais velho do que ela que tinha violentado e matado de mulheres Santa Teresinha quando deu a sua vida para que ele se convertesse ela então disse Pranzini está salvo é o meu primeiro filho espiritual uma maternidade fantástica a menina mimada insuportável de alguns meses antes depois da graça de Natal floresceu numa maternidade espiritual que muitos de nós podemos experimentar até hoje porque essa mulher que está no céu também é minha mãe eu sou filho de Teresinha foi ela quem me ensinou muitas coisas espirituais que eu sei e vivo até hoje essa gratidão eu tenho e eu acho que muitos de nós temos também meus queridos seja pai seja mãe peçamos a graça de Deus e vivamos a nossa vocação com a luz sobrenatural da graça e a luz natural da graça a graça a graça a graça Obrigado.